Seguimos então com a categoria óxido de ferro. Anuncio os finalistas desta categoria. Aromate, Centrox, Color Mix, Lanx, Transcor. Solicitamos a presença de Maria Cristina Cobal Campos de Carvalho, diretora de inovação e tecnologia da Renner Sairlac. E o vencedor é Lanxess! E assim, esse prêmio é um reconhecimento do nosso trabalho, né? É muito bacana porque a gente se esforça muito, tem os competidores no mercado, mas mostra que a gente continua firme e forte por aí, né?